Interditado, assim está a Avenida Fortaleza nesse ponto que sempre no inverno fica lagado, próximo aqui ao sítio, como todos conhecem como Cara Chata. O certo é que os moradores ontem enfrentaram mais um dia de chuva, mais um dia de transtorno com água dentro de casa. E para impedir que carros e motos passem por aqui, para que não façam onda e que a água entre novamente dentro de casa, os moradores acharam melhor cortar o asfalto, colocaram toras de madeira, pedra e interditaram a via. Agora, transtorno também é para quem precisa sair do centro para o residencial ou do residencial para ir para o centro. Quem chega aqui encontra esse ponto interditado. O único, duas vias para chegar do outro lado é pela AMA ou então por um desvio, que é feito por uma estrada de terra que sai lá na frente, depois da primeira barragem lá que colocaram para que as pessoas não possam sair. Registramos aqui também a gente do departamento de trânsito que veio até aqui olhar toda a situação. E quem passa por aqui, hoje encontrou esta rua interditada e com muita água. Aqui está difícil. Esta água aqui agora complicou a vida dos moradores. Faz dia que esta água está complicando. Ninguém tomou providência. Geralmente tomou providência, que é a faz dia, né? Se eu morasse aqui, eu já tinha cortado esta pista aqui faz dia que eu tinha cortado. Infelizmente o pessoal está esperando não sei o que, se afogando e não resolve o problema. E o pior é que para você que trabalha com passageiro, for deixar alguém no residencial, tem que fazer um percurso aqui de desvio. Agora dizer que é uma lama que ninguém pode passar também, tudo é difícil, de toda forma está difícil. E as autoridades já eram para ter tomado providências, isso que é faz dia esse problema aqui. E ninguém resolve nada. Temos os políticos na cidade de Coroatá, acho que não tem mais políticos, não conheço. E ninguém vê mais? Ninguém ajeita. Ninguém ajeita, ninguém nem vê mais, eu não vejo mais esse pessoal aí. Sei nem se tem políticos na Renda Coroatá. Tchau.